Entrar na universidade, o sonho de muitos brasileiros. Se para alguns é o início de uma realização, para outros a permanência na graduação é um desafio constante. A evasão universitária atinge cerca de 18% dos estudantes de instituições públicas por ano. Tu já pensou em trancar o curso? Já, já pensei sinceramente. E tu já pensou em trancar o curso? Toda semana, né? Conhece alguém que já trancou? Conheço, conheço pessoas que já trancaram por não aguentar mais. E tu conhece alguém que já trancou o curso? Da minha turma que entrou comigo, acho que uns 4, 5 trancaram. Tu conhece alguém que já trancou? Conheço, mas foi por questão de problema familiar, geralmente. Só que essas pessoas até não voltaram as que eu conheço. A evasão universitária é caracterizada pela perda de vínculo do aluno com a instituição. Toda evasão representa desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. A evasão não acontece de uma hora pra outra, eu não acordo hoje e vou embora da universidade. A evasão é um processo lento em que eu vou me deparando, eu estudante, eu vou me deparando com situações em que eu vou me desinteressando ou eu vou encontrando alguns obstáculos que vão resultar naquele momento em que eu vou embora. Não existe uma solução simples para acabar com o abandono na graduação. Mas uma ferramenta criada na UFSM tem facilitar essa tarefa. Com o aplicativo UFSM Integra, é possível mapear alunos com risco de evasão e promover ações de permanência. Analisando essas informações desses alunos, nós comparamos essas informações com os alunos egressos do curso. E aí nós conseguimos identificar, dessa forma, como que esses alunos se comportam comparando ele com os alunos egressos. Dessa forma, nós conseguimos identificar alunos que tem um risco maior de evasão. O software, desenvolvido pelo CPD, alia tecnologia de dabs e algoritmos com a participação humana, o que permite atingir resultados mais precisos. Durante a fase de testes, o aplicativo mostrou mais de 90% de precisão. Ele envolve, desde a seleção do próprio curso que é estudado, qual o perfil do aluno egresso daquele curso. Então, quais são as variáveis para esses alunos que abandonaram e para os alunos que se formaram no curso. Qual é o perfil do aluno matriculado? Uma análise de predição, uma análise para que a gente possa prever. Então, os alunos matriculados nesse período, com um perfil similar. E aí, as ações possíveis, que é o mais importante. As informações acadêmicas e socioeconômicas geradas pelo aplicativo são de acesso restrito aos coordenadores dos cursos de graduação. Em primeiro lugar, eu acho que essa ferramenta veio para realmente ajudar as coordenações do curso. Até então, a gente conseguia fazer um acompanhamento muito individualizado, mas principalmente com aqueles alunos que chegavam até as coordenações. Hoje não. Hoje, com o aplicativo, tu consegue ter uma noção do desempenho dos alunos individualmente nesse sentido. E realmente mapear um aluno que está enfrentando uma dificuldade, que está enfrentando um problema. Além de identificar dificuldades, o aplicativo serve como base para ações pontuais. Hoje, um aluno, quando tu consegue identificar ele pelo aplicativo, tu já aciona. E a gente aqui na Azotequina tem feito isso. Nós entramos em contato com a Unidade de Apoio Pedagógico. E a partir dessa reunião, junto com o aluno, que ele é encaminhado até esse núcleo, chegamos muito rapidamente até o CAED e assim vamos desencadeando as ações justamente para tentar preservar o aluno, ou seja, manter o aluno dentro do curso de Azotecnia, como em qualquer outro curso dentro da Universidade. Após ser identificado, o aluno tem um acompanhamento individualizado com a Coordenadoria de Ações Educacionais. A evasão pode diminuir os números uma vez que ela seja acompanhada. Inclusive, uma das causas da evasão é apontada como a falta do acompanhamento do estudante. Porque acompanha aquele estudante visando que ele possa concluir aquele curso, enfim, se diplomar. A expectativa é que o aplicativo sirva de exemplo para outras universidades também utilizarem como ferramenta de combate à evasão. Então, a gente entendendo que a evasão é, sim, algo preocupante e que a gente precisa estar atento e construindo um mecanismo de combate à evasão.